O governador Eduardo Leite sancionou nesta terça-feira o projeto de lei que cria a Rota Turística dos Campos de Cima da Serra, de autoria do deputado estadual Tiago Simon. O deputado disse que a rota vai aproximar os municípios da localidade e promover os seus atrativos. A região fica no extremo nordeste gaúcho, na divisa com Santa Catarina, e é famosa pelas paisagens exuberantes formadas pelos cânions do Parque Nacional dos Aparados da Serra, além de ser um destaque nacional na produção da maçã e da uva. Nós, em Cambara do Sul, abrigamos os dois parques nacionais, talvez um dos parques nacionais mais importantes que o país tem. É muito importante realmente esse ato do deputado Tiago Simon e do governador em sancionar essa lei, que não tenho dúvida que vai ser de suma importância para o desenvolvimento turístico da nossa região. A criação da Rota Turística é uma maneira de fortalecer e destacar as potencialidades dos campos de cima da serra, além de facilitar a captação de recursos do Ministério do Turismo para o desenvolvimento da região. O turismo é fator de desenvolvimento econômico, cada vez mais. As pessoas buscam novas opções de lazer, de entretenimento. Nós temos nessa região do Rio Grande do Sul diversas belezas naturais, iniciativas também populares, cultura, gastronomia, muito do que bem articulado pode significar um potencial enorme de geração de emprego e de renda.